meu baguzinho é fortinho é fortinho? então vamo ai ó galera vamo aqui andar no patinete eletro vamo ver qual que é desse patinetão aqui olha o tamanho do pneu do bicho cara vamo ver aqui ó olha tem suspensãozinha atrás aqui a duas com óleo vamo ver olha aqui mó leve cara virou a chave acelerou então vamo lá ó é forte cara olha que gostosinho velho hi hi uah eeeh olha o top speed dele ó cara que delicia velho que gostoso mano nossa mano é gostosinho isso aqui cara ó acelerei tudo acelerei tudo acelerei tudo olha o top speed velho vamo ver freio ó freio bem cara olha super leve mano que delicinha velho gostei cara que gostoso velho nossa mano agora entendo porque aqui na praia a galera gosta ó dá pra pôr o pezão lá na frente ó que da hora velho muito gostoso mano oi 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 ele é forte cara sobe morro muito legal cara suspensão dianteira e traseira e galera se você quer dar uma olhada num patinete desse é só vim aqui na mauro em portes em jundiaí na avenida 9 de julho cara eles estão vendendo esses patinete aqui esse aqui é praticamente uma motinha né velho nem é patinete pô tem farolzinho tem tudo pô que gostoso cara ele é forte mano olha lá você pode subir coisa aqui com ele ó cara muito gostoso sério é um velho e aí ó galera quem quiser comprar ou dar uma voltinha aqui tem esse modelo aqui que é o modelo de test ride deles aqui da mauro em portes ó aqui tem o pezinho dele olha que belezinha cara então quem quiser que vim aqui no modo em portes dá uma andada nesse patinete pode vim aqui que vai poder testar ele bom galera eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo até a próxima valeu falou e aí e aí